Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de artes. Na semana passada, crianças, nós aprendemos que nós podemos fazer artes com pinturas, né? Nós podemos usar as cores, né? A Tia Vanessa pediu para vocês fazerem artes, que vocês seriam os artistas, né? Hoje, nós vamos aprender que nós podemos também fazer artes com a tesoura, recortando papéis, né? Olha lá, desenhamos com lápis, canetinhas e giz. Mas será que também podemos desenhar usando tesoura? O artista Henri Matisse adorava usar a tesoura para desenhar e fazia isso criando obras feitas com recortes de papéis coloridos. Ele pegava papel colorido e fazia a arte dele. Olha lá o que ele fez. Aqui, esse desenho que está mostrando aqui é um caracol que o artista construiu com algumas formas, né? Construiu de formas coloridas. Olha lá, observe o caracol que o artista foi construído com formas coloridas, recortadas e coladas. Ele coloriu um pedaço de papel, depois ele recortou o pedaço de papel, né? Ele esperou secar, coloriu, recortou, colou e esperou depois secar, né? Tem que esperar secar, né? Porque quando a gente faz a pintura no papel, a gente mesmo às vezes pode manchar, né? Olha lá. Matisse costumava pintar papéis com as cores que desejava. Gotti e Vanessa falou, ele pintava os papéis para ele montar a arte dele, certo? Ó, deixava secar e depois o recortava. Ele esperava secar o que ele pintou, depois ele recortava para montar a sua arte. Olha aqui, gente, olha o que ele montou aqui, que legal. É, aqui ó, é uma maquete para Nutt de Noel. Olha lá. As formas usadas são inventadas e as cores são bem fortes. Vocês estão vendo aqui como que ele fez? Olha que coisa mais linda. Ele desenhou. Observe a obra de Hans-Martis, né? Ela é composta de formas quadradas e retangulares. As formas geométricas que nós estudamos na matemática, né? Então, olha que linda que ficou. Aí, gente, agora, ó, vamos ver aqui, né? Olha lá, ele usou estrelas, né? Ele usou aqui, olha que lindo, várias cores, né? Muito bonita a arte que ele fez dessa maquete, né? Vamos lá. Agora, nós vamos para a página 81. Fazendo arte. Agora é a vez de vocês. Vocês também vão experimentar desenhar usando a tesoura. Vocês podem pegar, gente, olha lá. Separa a tesoura, cola, bastão. Selecione revistas e papéis de vértices para recortar. Deixe sua imaginação solta e crie formas diferentes. Trabalhando direto com a tesoura no papel. Pegue seu papel de suporte e experimente várias maneiras de posicionar seus recortes. Gente, vocês vão pegar um papel em casa, um papel chamex. Tentar montar esse desenho de recortes, né? Aí, nesse papel. Depois que vocês montaram, que vocês viram que é esse desenho que vocês querem, que vocês formaram com papel, vocês vão, depois, colar sua produção no espaço abaixo. Então, aqui, ó, nesse espaço do livro, certo? Primeiro, vocês vão, não é para colar no papel, no papel chamex. Não, vocês vão montar no papel chamex, para vocês verem o que vocês querem montar, para depois fazer o desenho aqui no espaço do livro. Então, vocês vão. Pode ser papel colorido, tá? Pode fazer igual o artista, que ele coloria o papel, depois recortava o papel, esperava secar e recortava para montar a sua arte, né? Então, vocês vão, vocês são os artistas agora. Agora, usem a imaginação de vocês. Pode ser, pode pegar revista, né? Uma página bem colorida da revista. Pode ser, pegar também, vários tipos de papéis. É o que vocês quiserem, bem colorido, e fazer o desenho que vocês quiserem, tá bom? EVA também, colorido, tá? Então, usem a imaginação de vocês, tá bom? Depois, eu quero ver, hein? Depois, vocês podem enviar foto para a tia Vanessa, tá bom? Um beijo, meus amores, e até amanhã, né? Amanhã, nós teremos o trabalho de matemática. Desculpa, matemática nós fizemos. Nós teremos a aula de matemática e nós faremos o trabalho de geografia, tá bom? Beijos e até amanhã, ó. Tchau, tchau!